Central de Denúncias revela que no Brasil, maioria dos atos de violência contra crianças é praticada por familiares. Ecossistema único no mundo, o Bioma Pampa recebe recursos internacionais para ações de preservação. Projeto Marcas da Memória identifica na capital mais um prédio utilizado como centro de tortura durante a ditadura militar. E no dia do livro, moradores do asilo Padre Cacique recebem visita de escritor gaúcho para falar sobre a vida através da literatura. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos receber a segunda reportagem sobre o assunto que aborda o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente em casos de negligência e de violação dos direitos infanto-juvenis. Dois netos de região estão em abrigos, outros quatro com ela. A auxiliar de serviços gerais não tem condições de ficar com todos. As mães dos menores são dependentes químicas. A pequenininha que está com seis anos agora, está comigo, foi apegada no hospital com 20 dias, né, através do conselho telar. Ela me entregou na porta. A mãe dela pegou e me deu. E o Nicolas também, com oito meses. Ela mesmo foi lá e me deu. E agora existe uma avaliação judicial para ver se há possibilidade de... de eu ficar com as crianças sempre, né, para ver se elas não conseguirem se recuperar da dependência. Aí eu fico com as crianças. É com muitos sacrifícios que eu estou criando eles. Com muitos sacrifícios mesmo. Porque às vezes não tinha nem o arroz, nem uma polenta para a gente fazer, mas eu lutava e conseguia. É cada vez mais comum encontrar famílias formadas por avós e netos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, chama de família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos. Eu dou carinho, dou amor, dou atenção, cuidado. Mas nada como o amor da mãe, né, é diferente. Por mais que a avó faça, por mais que a avó ame, nunca é o amor da mãe. Eu sei que o que eu estou fazendo para eles, preste muito, mas não é. Não é, sabe? Não é mesmo. As pessoas que estão numa casa de acolhimento não são filhos de classe média alta. São filhos da comunidade carente, dos menos favorecidos. Inclusive, na nova lei de adoção, que de nova, ela já nasceu lá em 2009, ela prevê um novo conceito de direito de família, que é a família extensa ou ampliada. Esse conceito já existia na classe média alta. Porque na classe média alta também existem pessoas que abandonam seus filhos, só que esses filhos não vão parar numa casa de acolhimento. Por quê? Porque eles são criados por avós, por bisavós, por tios. No Brasil, a maior parte das denúncias que chegam ao Disque 100 do governo federal apontam as mães das vítimas como responsáveis por maus tratos ou negligência. Para esse advogado, a situação não muda se o sistema institucional de proteção à criança no Brasil continuar o mesmo. Nós não temos um sistema eficiente, por vários motivos. Um deles, apesar dos muitos esforços de muita gente comprometida com esta causa, apesar disso, nós temos uma deficiência estrutural que prejudica muito a atuação dos órgãos responsáveis. Nós não temos, muitas vezes, recursos, não temos instrumentos, nem pessoas capacitadas suficiente para atender a essa demanda. E a ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação própria para apurar o assassinato de Bernardo Uglione no dia 14 de abril, em Três Passos. Os parlamentares pretendem ouvir familiares e colegas do menino, assim como juiz, promotora e delegados que atuam no caso. A Prefeitura de Porto Alegre determinou o fechamento temporário das unidades básicas de saúde Cristal e Vila Cruzeiro e da unidade de saúde da família Cruzeiro do Sul. A medida foi tomada em função da violência entre grupos criminosos que atuam na região. A Secretaria da Saúde informou que vai avaliar a situação de segurança amanhã para definir se os postos serão reabertos. Um conjunto de ecossistemas típico do Rio Grande do Sul e único no mundo que pode ser preservado sem prejuízo da produção rural. Um evento na capital dispute medidas de conservação do bioma pampa que recebeu aporte de recursos internacionais a fundo perdido. Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigos, o pampa gaúcho apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade ainda não descrita totalmente pela ciência. O objetivo do seminário é ampliar o debate e criar novas oportunidades para a preservação desse bioma que no Brasil encontra-se apenas no Rio Grande do Sul. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da abertura oficial do evento. A meta que está sendo trabalhada, admitindo inclusive as metas de AIS e o trabalho da Comissão Nacional da Conservação da Biodiversidade, a Conabio, admite uma meta de 10% do território. Essas áreas foram identificadas, mas não são áreas muito expressivas do ponto de vista de tamanho, embora muitas vezes sejam expressivas do ponto de vista do endemismo e dos chamados processos ecológicos, que são estratégias de conservação. Então, o Instituto Chico Mendes, federal, está em diálogo com o pessoal do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, para exatamente construir essa estratégia de proposição dessas áreas de conservação. O pampa ocupa uma área de mais de 175 mil quilômetros, o que corresponde a 63% do território estadual e 2% do território brasileiro. A expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas tem levado a uma rápida degradação das paisagens naturais. O secretário estadual adjunto do Meio Ambiente disse que, na prática, as discussões deverão avançar não só na área da ciência biológica, mas também para os valores culturais, sociais e econômicos. Nós também percebemos que essa discussão não pode ficar restrita ao Rio Grande do Sul, por conta de que, afinal de contas, o bioma pampa é parcela de um bioma maior da América do Sul. Por isso, nós estamos estreitando já de algum tempo as relações com os nossos vizinhos, que também fazem parte do bioma pampa, Uruguai, Argentina e Paraguai, e tentando discutir com eles a implementação de políticas públicas que possam garantir a integridade não só dos ecossistemas naturais, que nos interessa muito, mas principalmente dos componentes culturais e dos valores econômicos desse espaço territorial no Rio Grande do Sul. O encontro conta com palestras de importantes nomes na área da pesquisa sobre o tema no Brasil. A agricultura comercial do grande mercado internacional é uma agricultura especializada em uma só espécie, a chamada monocultura, porque para o tipo de investimento que é feito e a sua rentabilização, se requer uma homogeneização da cultura, além da utilização de agrotóxicos, de defensivos e uma série de outros problemas para a continuidade da fertilidade do sol, dos recursos hídricos, etc. Então, todos os males que nós associamos hoje à monocultura podem ser compensados pelo fato de existirem áreas biodiversas, práticas de produção da diversidade biológica que podem ser estudadas para, de alguma forma, a gente sair das armadilhas da monocultura. Assista depois do intervalo. Projeto de Rádio Comunitária dá voz aos moradores de rua da capital.